Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui na açãozinha da lojinha A lojinha tá aí, o pistoleiro e o cabeça de pica do madrugadão aí, que é o lozine Eu não vou nem tacar, senão você vai falar assim, nunca mais vou escutar eles Não, calma, calma Mas se fosse eu, ficava nas mortinhas aqui assim, ó Não, para de falar, velho Dá pra subir aqui, ó Não, suponhinho Essas, não, é verdade Sabe o que você pode fazer, Tonho? Ó, te dá uma dica Eles vão achar que nós tá dentro, você fica em cima daquele supermercado lá, ó Tá, mas o tiro não pega também não, né meu filho Não, tá muito longe, porra É, tá muito longe Tá muito longe, acho que é melhor a gente... Cara, aqui não tem lugar pra ficar em cima, aqui essas montanhas ele pega nós É melhor ficar dentro daquela parada mesmo Vão fingir que vai ter um fora, tá ligado? Finge que tem um fora Porque aí os caras vão ficar com medo É, eles vão ter uma hora de entrar Exatamente Dá tempo Tipo, você fica lá naquele supermercado Chega aí, ficam aqui Aí, ficam aqui Como é que vai ser posição? Fica aqui, ficam aqui, você vai ficar aí, Tonho? É, mas aqui dá pra mim? Dá pra mim meter bala aqui? Dá Dá Mas lá dá pra eles me acertar também, não? Dá também Eu tenho que ficar aqui dentro Já foi, hein Fica daí na porta Pode ir, pode ir Vou mandar aquele cara Puta que pariu, mano Aqui dá pros caras meter bala na minha cabeça aqui, não? Só pra dar um tiro pra abrir a porta, entendi Não, não, não Consegue acertar daí? Fica aí, fica aí Tá, vou ficar aqui O caixa eletrônico tá protegendo sua cabeça Demorou Assalto Três bandidos roubados pelo governo A polícia está caminhando Demorou Ó, você fica esperto, hein, porra Não, sim Porque minha cabeça é que vai rolar aqui se eu ficar muito... Não, mas aí o caixa eletrônico tá na frente, não acerta esse globo aí, não Tranquilo, tranquilo Você tem que ir também com a cabeça, é grande Esse vidro dele não vara, não, né, do... Vara? Da lojinha? E essa grade? A grade, não, acho Você acha que essa grade aqui não passa as balinhas, não? É blindado? Não, mas esse não consegue te ver, não, tu Não, tranquilo, tranquilo Tá bom que tem um capacete, né Dá uma ajuda Botar máscara, não, né? Precisa, não Eu já tô de capacete Já tem que comprar máscara, né Ah, é, tem que comprar máscara pra descrever morto Ah, tem que ter feito essa Agora é só esperar boa Só esperar boa vontade Se precisar de taser, eu tô até com ele Você tem taser? Tem Vou tocar SMG aqui Eu tô com gás lacrimogênico, taser e a doze Cadê-se, expulissa... Quanto que é mais ou menos o roubo aqui? 30 mil 30? Aham 30 com o CC Talvez eu tenha visto uma moto Tem, tem uma moto Vi uma motinha Ela parou Ela parou lá Daqui da... eu tô vendo ela Pá Parou no meio da estrada e saiu a pé Deixa... ó, tem outra passando aqui a frente Passou a mil Uma... uma... um cara saiu da moto Já tô vendo que a moto tá vazia Então deve tá fitando ali pra ver se tem alguém por trás, né? 126 segundos se eu puder sair daqui Tranquilo, tranquilo Mas qual é que é? A gente vai sair metando bala ou vai esperar os caras avançar? Não Não, espera aí de entrar Ah, tá Ah, tá O que falar? Ah, eu não sou Rambo não, che Minha perna, meu joelho vai doer ficar nessa posição aqui Se mexe um cadinho pra não dar câimbra Acho que a gente vai lá atrás, não sei, na frente Você sabe que eles vão prender sua moto, né? Tá ligado que essa moto nem é minha Fiz o corre e ganhei ela Então o cara vai andar ruim, coitado Caralho, a gente vai ter que voltar com a moto da polícia e tal É, velho Eu fiz o corre antes de a gente vir pra cá, cara É bom que é perto aqui da favela, a gente pode ir correndo, né? Pega o Rambo ali pra trás, vai ter sinal, tá ligado? Da Tink? Dá uma ligada pros vapores e busca a nós O sinal chama um Pax É Aí joga uma comida aqui pra dentro aí que eu tô com fome, mano Olha aí Olha lá, Fih, você não pegou antes Pega essa cachaça aí que tá perto aí Não, o pistoleiro pegou aqui, ó Ah Biscoito Pô, essa lojinha só vende biscoito vencido Porra Pior que eu também Quarto 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 Dezoito Eu só tenho só maldita aqui no meu Coisa Minha mochila Quinze segundos Será que dá pra eu ficar na prateleira? Sim Não Que aqui é onde eu tô? Não Que como não, Fih Aí Cinquenta e cinco mil Ah, tá bom Tá bom Cinquenta e cinco mil Não vou não Eles tão aonde Vai ver Cara Eu vi um passou pra direita E o outro tá aqui por trás Certeza Atrás de nós Ele deve tá tentando subir aqui em cima da nossa loja Agora mais dois Aí eu já não sei, cara Ó Aqui na porta Tem um passou e voltou Um tiro de três Vai se assustar Quase que eu achei que era em mim, porra Cara Aí se você dá um tiro de três no cara certinho, mano Eu ia rir, velho Quem ia meter ele em uma Acho que tem em cima da loja Tem, tem Certeza que tem um Tem, né Tem uma aqui embaixo na esquerda Tem provavelmente um na direita Só tem que saber o outro É quatro, né? Pode tá o outro lado ou do outro lado da rua, velho Ou pode ter dois em cima Dois em um de cada lado Sim Também, também Eu vou no caixa Cuidado Sai, rapaz Você vai tomar aí, idiota Opa Ainda tô em cima, viu? Tô em cima, velho Passa pela goteira Passa pela goteira Passa pela goteira Vai no cara Vai no cara Beleza Tá vendo? Disque ele tinha E aquela Uma série aí Tu vai tomar bala ou tu vai embora? Não, tem um cara lá do outro lado da rua, tá? Na montanhazinha Será que tá no posto? Olha, acho que eu tomo aqui Vai perder tudo Fala aí, voz de apito Vai tomar bala Que pariu, velho Cês vão rodar Seus pedaço de merda Cês vão rodar Vou rodar Vou rodar minha mão na sua cara, voz de apito Vai pra chupeta, rapaz Vai rodar Quem vai rodar Quem vai rodar Quem vai rodar Quem vai rodar Ele chora Ele chora Ele é criancinho Fala da voz não Fala da voz Sério? Bota a cara aí então, bonzão Ele tem um problema aqui falando de voz De grito Ah, sim, tá Ah, tá Não, só falta saber Quem vai saber, né? Vou adivinhar isso Quem é? Da primeira vez até eu zoei Aí depois me falou Tinha um no posto Um tinha ido pro posto pra tentar me acertar Só que a doze não chegava lá Entendi Tem um na sua esquerda, certeza Mas aí Ó, vi ele rodar Aqui eu já não consigo bater muita visão Daqui também Ó, tô ouvindo um Jogaram gás, eu acho, hein? Cuidado Acho que jogaram gás Tá de pistola aí? Se quiser eu abro a porta e jogo gás Ah, porra Vai Agora sim Aê, você jogou gás pra tampar a nossa visão Não Mentira que cê fez isso Ah, tá lá na frente Tá lá na frente, caralho Rapaz, precisa ter tomado essa visão, véi Aí Aí Aí, quer ver aí? Aí, jogaram um aqui dentro De volta, cês É guerrinha de gás, rapaz É isso aí que cês gostam de tampar? Cês gostam de tampar gás? Nós também temos Deixa eles que aqui eu consigo ver eles ainda Deixa eles ficar achando que tá ruim É, tá ruim Eu acho que nem gás e smoke é nada É isso Vamos, bandidade Se entrega, vai Não dá, comédia Sai com a mão na cabeça aí Facilita o trabalho nosso Beleza Eu vou me entregar Tem como cês entrar aqui Cês me botar aqui Tô ajoelhado Aham Entra aí, entra aí, mano Tô com a mão na cabeça aqui Tô cara na minha direita aqui, ôzinho Na minha direita aqui, ó Na gradezinha Beleza Na gradezinha aqui, ó Acho melhor recuar e voltar pra cidade, hein Tu, vai virar Cosme e Damião Acho melhor você se entregar, hein Nada, nada, fi É que a gente só sai se a gente sair pela porta da frente vivo, mano Cês vão ficar aí, mano É o seguinte, a gente é bandido, então o tempo é o que não é mais tempo Cês tem, certo? Cês que é policial Ó, a gente tem comida, tem água Poxa, tô de boa Quem vai passar fome é vocês, irmão Aqui eu fico um mês, eu acho Fico um mês aqui também, pô Acho que um mês fácil Ó, mano Esses caras não vão vir, não, fi Eu sei E eu no lugar desses, eu não ia vir também, não Mas tem tudo que cê não tem em casa, ó Eu tenho que pegar o erro, tá ligado? Num detalhe vai ser isso aqui Tô com a mão da sala aqui Tô com a mão da água Tô com a água Tô com a água Tô com a água Tô com a água Bele o gás Bele o gás Bele o gás Bele o gás Coisa pior que cê acha que eu vou morrer Pai, que entrega a banda Oi, gente Quase que eu peguei o cara aqui, mano Dá pra meter bala aqui, tá, Lanzini? Sim, sim Que quebrou o vidro Quebrou o vidro Eu dei um tiro de doze, mas errei Cuidado de cê me acertar, Lanzini, sua porra Realmente É, rapaz É, rapaz Eu já fumei coisa pior que isso Você acha que eu vou morrer pro gásinho, ou seus bosta? Passou um cara correndo, acho que eu não fui Não, passou no carro Aqui eu fico na boca 24 horas Então, a gente sai numa boa A gente vai pra nossa casa E vocês vão pra sua Ninguém precisa se ferir Acho que a vida tá fácil assim, é? Ah, sempre foi, né? Pode entrar que tem bastante suco e ketchup aqui pra comer esses coxinhas, hein? Finge que nada aconteceu Pega o carro de vocês e vai embora A gente vai embora Cara, não vai rolar, irmão Não tenta que não rola, bro Então vem, irmão Não, eu tô com amor na cabeça aqui Só tu entrar e me buscar Porra, mano E a bala tá comendo, eu não quero nem saber Mais gás, hein? Mais gás Vou tocar um Vou tocar um Tá aqui, ó E tá, porra Agora os bichos tão brincando, hein? Cuidado aí, Lanzini Os caras podem entrar, hein? E a doze não chega lá, não Ah, tranquilo Negócio se eles botarem a cara aqui na frente da porra Não sei qual o sentido esse monte de gás deles, né? O que é que eles tão achando? Ó, eu tô vendo ali, tem um cara na esquerda aí, tá? O cara tá varando ali, mano Ó, tem um cara na porta, ele vai e volta toda hora, eu tô vendo aí, ele tá abrindo Eu vou tentar pegar ele na hora que ele levantar de novo ali Cara, que agonia aqui da... Caralho, mas vocês também acharam a lojinha mais fila da mãe, velho Não tem o que a gente fazer, mano Não tem o que a gente fazer, mano Lá fora tem três caras cruzados Quatro É É Acho que se eu for pro cachorro de mão Ó, cuidado Ih, tomei Tá aqui, pariu Onde que idiota tava, mano? Ó, é, filho Eu se entrega Já foi um de vocês, velho Eu se entrega Já foi um de vocês Levei Tá aqui, pariu, hein, mano Ó, tá um cara ali Tomei Eu me entrego 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 Já ganhou Sai da lojinha Sai da lojinha Sai da lojinha Ó, mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Tá que pariu, hein Entrega não Mão pra cima Entrega não, viado Entrega não, viado Entrega não, caralho, filho Não vai Não vai morrer não, tio Ó, ó Vou abaixar a mão rapidão Eu já vou levar de novo, hein Aê, pró Tranquilo Vamos, filho Sai, 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 velho Tranquilo 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 Tem nada Tem nada Tranquilo Puta que pariu, mano Vocês não é que só me chamam pra enrascada, mano Caralho, é esse, mano O taser novo, mano Que já ogimos, cara, tio Vem pra cá Vem pra cá Vem Tá tranquilo, tá tranquilo Vem 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 pra cá Puta merda, mano Tá doido Não sou suicida, não, caralho Tem quatro policiais O cara já deitou dois deles O que que é, ó Cê acha que é que eu sou um Rambo, porra? Aí já era pra mim também Imagina o tempo que eu vou ficar nessa porra também Caralho Os caras só botam uma enrascada, tio Cê é doido, velho Aí chama o Samu lá pra ajudar os mano lá dentro lá, velho Cê acha que vai ser eu só, tio? É todo mundo Ô, cidadão Abra, espere aí que eu vou tá fazendo uma revista no meio Tranquilo, tranquilo Eu tô ferrado, eu vou ficar cinquenta anos Todo mundo se ferrou Eu tá confiscando essas a... do mesmo Ok? Caralho, esse cara vai me deixar aqui, tio? Que esses caras tão procurando? Pra se entregar antes, eu não falei? Mas a gente já se entregou já, irmão Pode vir aqui, pode vir aqui, cidadão Depois, né? Passa, né? Depois é melhor do que antes, não? Vamos abrir a porta aí, senhor? É aqui na porta que eu abro a porta É, mais uma tentativa aí que deu errado Vambora, né? Vambora Vambora com a nossa... Puta que pariu, hein, mano? Essa foi muito ruim Olha só, policial Tá ligado que já foi de quebrada com essa tatuagem aí na nuca Cuidado aí, policial Vai cair Levou um rola ali, filho Se ferrou, tio Olha, esse barulho aí tá me incomodando um pouco Sua polícia Caralho, o caralho dele é dois ainda, tá ligado? Ih, lá vamos nós Puta que pariu, hein? Deixa eu explicar uma parada pra vocês aqui Muito Isso Isso Eita, pô, aquele moto voou ali, cês viram? Não vou falar nada, tá ligado? Que eu tô fora da moto Cês tão vendo isso? Fora do carro? Aí eu lhe pergunto Como é que eu vou digitar pra eles? Tô com a mão engemada Cês tão ligado Como é que eu vou fazer agora? Eles vão chegar lá Cadê o preso? Saiu Ih, como é que fica, tio? Eles não repararam isso ainda não, mano? Eles vão reparar isso quando chegar lá, tá ligado? Aí, nós vai fazer o quê? Que que a gente vai fazer? A gente vai ter que se entregar, né? Que isso aí foi Foi bug do jogo Como eu tava falando pra vocês Aquela situação ali 99% tá vendo o vídeo Ia falar que era pra mim poder continuar atirando, sei o quê Mas, como eu tô aqui fazer RP Naquela situação todo mundo se entrega, mano Ninguém é um imbecil que vai ficar ali Tá vendo que morreu dois ali Cê vai tentar a sorte Parece que é idiota, né, mano? Eu acho que pro vídeo vocês querem ficar a massa se fosse tirar Mas não tem como, né? Ali tinha um 4 contra 1, mano Se eu fizesse aquilo ali seria Porque é ao contrário de tudo que eu tô mostrando aqui no canal, né? Agora o interessante é só eles voltar e me pegar Porque... Beleza, alguma coisa explodiu aqui Que eu acho que foi o carro que tava me levando Podemos confirmar? Podemos Vou até mandar uma mensagem Bom, como é que eu vou mandar mensagem se eu tô algemado, irmão? Puta que pariu, velho Puta que pariu, hein, mano? Cê deve tá falando assim também Por que que cê não vazou, porra? Cê caiu do carro, vai embora, foge Não, ele não é RP, né, caralho? Ninguém cai do carro assim quando tá sendo teleportado Isso aí é um negócio do jogo, né? Aí a gente não pode Só o momento que eu vou Tem que continuar Ficar tudo com a gente de telepatia? Pra conversar um com a mente do outro, mano? Não ouço nada, porra E aí, senhores? Pode ser alguma coisa? Não tô entendendo Calma, calma, senhor É que cês ficaram um olhando pro outro ali Eu achei que cês tava de telepatia Entra na viatura aí Tranquilo Tem como abrir? Tá bom Tipo meio algemado, né? Vai lá Aí Tá que pariu Tem que vir com essa sirene de merda, cara? Meu Deus do céu, velho Beleza 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 Não tem nem nada Tem três carros ali, velho Opa, policial forte Rapaz, o cara tá estando ali, mano Ixi, policial tá brotando do teto, mano É, tá forte Rapaz, ele é forte Cê viu só Viu lá pro espaço, ó Rapaz do céu, velho É, desce do vento, por favor, aí Me acompanha aqui, por favor Vamos lá, né, seu polícia Eu quero, eu quero a pena ao menos aí, hein, velho Me entreguei Cooperei desde o início Coloca ali, ó Coloca ali, ó Vem aqui na luzinha Coloca a roupa, por favor Tranquilo Eu não consigo botar a roupa sem tirar o gema, seu Calma Se tentar fazer gracinha vai tomar, hein Tentar gracinha? Esses cara parece que é idiota, mano Tem vontade de falar assim Graçinha vai fazer na cadeia Fazer umas piadinhas, tá ligado? Entra nessa cela aqui, entra nessa cela aqui, comigo Tranquilo Os cara fica de telepatia, mano Vagabula nosso, ó O que que ele tava fazendo aí? Tava comprando bala Ele... Ele... Telepata Ô Isaac, diz muito o Xcode Os cara vem de falar no jogo, mano Meu Deus do Céu, velho Fala aí, só Fala aí, Segundo Sarginha O que que ele tava fazendo aí? Que esse vagabundo tá atrás da desgrade aí? Vagabundo não, eu tudo engano Eu tô no assalto, velho Faz um favor, você fala quando eu perguntar pro senhor Tranquilo? O indivíduo tava com três comparsas, velho Os três foi... Veio a Óbito, é claro Não aguentou até chegar na DP E esse indivíduo aí se entregou, né Viu que o tempo fechou pra ele aí Quatro contra um Aí ele se entregou Aí trouxe um milhante pra cá Um assalto Na loja Ah, um assalto Então você ainda vem falar pra mim que você tava trabalhando, filho Exatamente, eu trabalho lá Você trabalha lá e tentou meter um assalto, cara Exatamente, conheci o local Você não vai conseguir mais emprego Você sabe disso, né Consigo, a gente consegue de algum jeito E agora você vai morrer na prisão, filho Que nada Conheço várias gente lá dentro, lá Ah, você tá de parabéns aí Porque teve a inteligente escolha lá De ter se entregado aí Não quis ver o Lucifer mais cedo, né É, também não sou o Hulk, né Gosto muito Pode ficar tranquilo aí Que você vai ter um bom tratamento lá do Paulão na prisão, filho Pode ficar tranquilo aí Parente meu, Paulão É, conhece o Paulão? Sim, parente meu É, tem que tomar cuidado lá Que o Paulão fica bravo lá com quem faz merda, entendeu? Entendi Entendi Ele já me falou já É, já te falou, né Vagabundo Pode ficar tranquilo aí Que o policial vai estar botando sua pena aí A pena menor, né Fiz nada direito, irmão Ninguém se feriu Ninguém se feriu Mas você tentou assaltar Você tá entendendo isso? Tão pegadinha Tentativa de assalto, então É isso que eu tô falando É, e forte legal de arma Ou você tava de faquinha, filho Ah, não Eu tava de arma, assim Tem como assaltar de faquinha E você acha que isso dá futuro? Ah, depende Se desse certo, né Ah, você viu que não deu, né Rodou cedo, né Então, aí deu errado Tem a possibilidade Mas é mais arrisca É mais fácil acertar aqui Do que na mega-sena É Vai na fé, hein Porra nenhuma Não, relaxa Fazer bastante tempo a pensar O que você fez na minha prisão Pode ficar tranquilo aí Entendido, Copom Vou passar aqui pro... Pro... Meliante aqui Então, filho Você... Na sua pena máxima Você ia pegar 22 anos Mas vem cá Você é réu primário? Já passou por aqui? Ou... Sou réu primário, sim O que que passa aí, hein Você é réu primário? Exatamente Posso tá pegando esse RGI Tá contigo? Tá comigo Tá aqui no meu bolso aqui Na real, tá lá na outra roupa, hein, senhor Olha que eu acabei te esquecendo aqui, hein Troquei de roupa Tá lá na outra roupa Meus documentos Tá bom, tá bom Vou lá pegar Tranquilo O seu documento Vai, tia Você vai Vai, tia Como que é bom, né, mano Repete Olha lá, ó Minhas roupas tão tudo lado do lado, né, mano E vai lá pegar o documento Vai chegar aqui Isso aí, irmão Vai lá pegar Aí voltou com os documentos Vou tá passando pro Steve aqui Seu... Seu documento Eu achei essa identidade aqui Tranquilo Exatamente, senhor Então, filho Você realmente é real primário aí Teve sorte aí Tenta sair dessa vida, cara Que isso aí não dá futuro pra ninguém, não, entendeu? Eu vim da onde você veio Eu vim... Não sei se você sabe, mas eu vim da Maré, entendeu? Eu vim do complexo da Maré Mas aí eu... Acabei estudando, filho Tenta fazer isso Não vai precisar da vida, não Senão eu só dá errado aí pra você, entendeu? Tranquilo, senhor Ai, bota logo, porra É a primeira vez que você faz isso, então, né? Exatamente, senhor Então, você vai pegar 12 anos aí 11 anos, é, viu? Melhor ficar 11 anos do que a vida inteira, né, irmão? Melhor 11 anos do que perder a vida Em 11 anos eu tô livre, mano Agora, se eu for pra ação ali Tava morto, já era, velho Você foi liberado, mas eu tô indo pra outro lugar, mano Pronto, eu estou no local novo 11 anos 11 anos Ah, é, guys Cadê eu, mano? Cadê eu? Cadê eu? Aê Caraca, mano Olha o tamanho disso aqui, tio 11 anos O que que é isso aqui, mano? O que que é isso aqui? Sair? Tem como sair pro pátio? Ué? Nossa, dá pra ficar aqui no pátio agora, mano Olha aí Nossa, velho Aí, mano, agora sim Agora a gente tá aqui, tá ligado? De coletão De coletão Não, os caras não tiraram meu rolete não, tio Ó Calma, calma Só tão andando aqui Precisa gritar e não Vou ficar aqui, né? Ficar aqui de boa 10 minutos Tem que ficar, mano Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Sei que muitos vão ficar falando Ah, por que não atirou? Ah, por que que não fugiu? Por que eu tô aqui pra fazer RP? Não gostou? Problema é seu Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui